Saudações amigos do canal Realidade Fantástica, bem-vindos a mais um vídeo da série Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. No episódio de hoje falaremos sobre Nikolaus Röhrich, um mensageiro da grande fraternidade branca. E antes de começarmos, aquele recado bem rápido. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu like e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Entre os grandes iniciados que a humanidade conheceu no século XX, poucos suspeitam que um dos maiores ocultava-se sob uma personalidade bem conhecida no campo cultural e artístico. Era pintor, escritor, historiador, arqueólogo, poeta e líder intelectual. E considerado num mundo místico como tendo sido em sua época um dos principais canais da fraternidade oculta dos mestres da humanidade, a grande fraternidade branca, para a qual cumpriu diversas missões. Nikolaus Röhrich nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1874 e cedo demonstrou qualidades incomuns que lhe permitiriam mais tarde frequentar simultaneamente a Universidade de São Petersburgo, a Escola de Direito, a Faculdade de História e Filologia, a Academia de Artes e o Instituto de Arqueologia. E paralelamente a seu labor intelectual, iniciou carreira como pintor, ganhando cedo notoriedade na Rússia, que o reconheceu como um de seus maiores artistas. Röhrich também esteve na Europa, aperfeiçoando seus estudos. Nesse inteirinho ele mostrou o grande interesse pelo ocultismo, familiarizando-se com o legado de sua compatriota, Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia. E aventa-se que Röhrich tenha sido iniciado também em outras tradições místicas cuja natureza permanece misteriosa. Sabe-se que, por ocasião de seu casamento com Helena Röhrich, em 1901, uma iniciação comum foi dada a ambos, transformando o casal nos anos que se seguiram em uma referência em estudos esotéricos. Helena Röhrich, aliás, foi responsável pela tradução de várias obras de Helena Blavatsky para o russo. Logo após seu casamento, sabe-se que tanto Nicholas como Helena foram contatados por um dos maiores representantes da Grande Fraternidade Branca, o mestre Moria El. Muito conhecido pelo seu trabalho anterior com Helena Blavatsky, ele encarregou o casal Röhrich de algumas missões. Helena fundou um movimento conhecido como Agni Yoga, um yoga esotérico, baseado no despertar da chama divina do ser humano. Já Nicholas foi comissionado para explorar melhor as antigas tradições espirituais da Rússia, e principalmente da Ásia, transmitindo essa sabedoria por meio de suas qualidades artísticas. Uma das primeiras manifestações públicas como resultado desse contato sublime foi o livro Folhas do Jardim de Moria, uma obra notável de instruções espirituais que teve sua composição iniciada antes da Revolução Russa de 1917 e sua conclusão após o levante com o casal Röhrich já exilado nos Estados Unidos. O livro obteve sucesso mundial e consiste em comunicações do mestre Moria dadas ao casal Röhrich, delineando as etapas do caminho espiritual e conselhos para os ciclos que a humanidade viria a passar. No primeiro tomo da obra, podemos ler um extrato que lança uma luz sobre a missão dada aos Röhrich. A partir daí, Nicholas Röhrich deu seguimento a diversos projetos. Um dos mais famosos foram suas expedições ao Extremo Oriente, que ocorreram de 1925 a 1935, e que contaram com o apoio oficial do governo dos Estados Unidos. Aliás, o presidente Franklin Roosevelt tornou-se especialmente interessado pelo misticismo que envolvia Nicholas Röhrich, e chegou a manter correspondência com Helena, esposa de Nicholas, instruindo-se no conteúdo do livro Flores do Jardim de Moria, que tinha lhe chamado a atenção. O objetivo destas duas expedições de Röhrich, ao Oriente, foi mapear, estudar e conservar o legado religioso, artístico, científico e cultural dos povos visitados, de forma que os vários conflitos e guerras entre eles não destruíssem este grande patrimônio, e foi também promover o que Röhrich chamou de União Sagrada do Leste, ou seja, a paz e integração entre os povos do Oriente, tendo como resultado uma região irmanada por laços permanentes de paz e cooperação mútua. Sabe-se que o projeto das expedições originou-se a partir de um comando dado a Röhrich pela Grande Fraternidade Branca, o que explica algumas missões paralelas e mais secretas que Nicholas Röhrich desempenhou durante suas viagens pelo Oriente. Uma delas foi o transporte de uma misteriosa joia mística, conhecida nas tradições orientais como Pedra Shintamani, e que estaria desde tempos imemoriais, sob guarda da Grande Fraternidade Branca no Tibete. Citada em muitos textos sagrados do Oriente, tal pedra seria na realidade um fragmento, oriundo do sistema interplanetário de Sirius, vindo à Terra por meio de um meteorito, ou de alguma outra forma, possuindo poderosas propriedades magnéticas. A pedra foi enviada ao Ocidente, por meio de Nicholas, para ajudar com suas irradiações no estabelecimento e manutenção da Liga das Nações, mais tarde a ONU, que deveria unir todos os países em um ideal de paz e cooperação mútua. Em duas de suas famosas pinturas, Nicholas Ruerich retratou-se transportando a misteriosa pedra ao Ocidente. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, Nicholas Ruerich foi instruído a restituir a pedra Shintamani ao seu local de origem, quando ficou claro que o projeto original da Liga das Nações foi desvirtuado pelos interesses e jogos de poder. Outra missão esotérica, desempenhada por Nicholas Ruerich, por conta de suas expedições ao Oriente, foi lhe dada pela Ordem Rosa Cruz à Morte. Ruerich era iniciado no rosacrucinismo e possuía fortes ligações com essa tradição, tendo se tornado membro da Morte. A Ordem Rosa Cruz tinha sido restaurada na América em 1915 por Harvey Spencer Lewis, um dos maiores místicos do Ocidente moderno. Lewis exercia, na época, a função de Imperator, ou Líder Mundial da Morte, com contatos e alianças místicas no mundo todo. O Imperator da Morte tornou Nicholas Ruerich legado da Ordem para o Tibete e pediu a ele que trouxesse certos documentos e mensagens para a Morte, enviadas pela Grande Fraternidade Branca, o que de fato Ruerich desempenhou, entregando a Harvey Spencer Lewis textos e joias enviadas pelos mestres para ajudar no estabelecimento e missão da morte no Ocidente. Uma das correspondências que Ruerich fez para Harvey Spencer Lewis, escrita de um dos mosteiros da Grande Fraternidade Branca, no Himalaia, é datada de 7 de maio de 1933, e foi publicada pelo Imperator da Morte na revista de divulgação da Ordem, The Rosacrucian Digest, em julho do mesmo ano. Por conter interessantes informações esotéricas, dela extraímos o seguinte trecho. Estimado amigo Ifrata, nesses dias de Armageddon, todos os servos da luz devem estar estreitamente unidos, espalhando grandes centelhas benéficas para a Irmandade. Cumprindo seu pedido, com grande prazer, envio para o seu museu em San José da Califórnia oito objetos tibetanos muito raros do nosso mais sagrado mosteiro, o sublime templo dos altos protetores da Grande Fraternidade Branca. Verdadeiramente, as mais antigas de todas as organizações de luz devem permanecer alertas em suas torres de vigia. Por favor, transmita a todos os irmãos e irmãs da jurisdição norte-americana minhas saudações cordiais. Outra grande contribuição de Nikolaus Huerich à elevação espiritual da humanidade foram suas fascinantes pinturas. O famoso escritor H.P. Lovecraft referiu-se numerosas vezes às estranhas e desconcertantes pinturas de Nikolaus Huerich e de fato elas têm um efeito inexplicável no espectador, apelando para sua natureza interior. Os quase 10 mil quadros de Huerich estão espalhados pelo mundo todo. Um pequeno acervo está concentrado em um museu que leva o seu nome em Nova York. Destacamos aqui 5 de seus quadros mais místicos, dando seu significado esotérico. Neste quadro vemos um autorretrato de Nikolaus Huerich com suas roupas de iniciado, sentado em uma posição, comumente adotada por rosacruzes e maçons, tendo atrás de si templos que talvez refiram-se aos redutos secretos da Grande Fraternidade Branca no Tibete, que ele visitou pessoalmente. Esta é uma das mais esotéricas obras de Huerich. Chama-se Mãe do Mundo e refere-se à divindade, vista sob a polaridade feminina como energia passiva e acolhedora. Trata-se da Mãe Divina, conceito tornado famoso pelo místico indiano Ramakrishna, e simboliza também a sabedoria, ou Sofia, a Ísis egípcia. Por isso ela encontra-se velada, pois só mostra sua face àqueles que a conquistam, os sábios. Ela é cultuada por dois buscadores na parte de baixo do quadro. Intitulado Mensageiro, este quadro de Huerich homenageia Helena Blavatsky, que exerceu um papel parecido ao de Huerich no século XIX, como emissária da Grande Fraternidade Branca ao Ocidente. Com o nome de Madonna, Oriflama, este é um dos mais famosos quadros de Huerich e representa uma vestal e um mosteiro sagrado, empunhando a bandeira da paz criada por Huerich. Note-se uma cidade mística, provavelmente no Himalaia, atrás da janela da vestal e os monogramas crísticos nos braços da poltrona. Neste quadro, Huerich retrata o mestre Moriael, um dos sábios da Fraternidade Branca, sob cujas ordens ele e sua esposa atuaram. A citada bandeira da paz, mostrada em um dos quadros, integrou um pacto assinado na Casa Branca, na presença do presidente Roosevelt, em 15 de abril de 1935. Mais tarde, foi assinado por outros países e encontra-se ainda em vigor, embora nem sempre seja respeitado. O pacto determina que, em períodos de guerra, as instituições científicas e culturais, como museus, bibliotecas, edifícios e monumentos históricos, sejam poupados da destruição e, para isso, cada instituição a ser protegida, hastearia a bandeira da paz, constituindo-se, portanto, em zona neutra. O pacto enseja ainda a união cultural e pacífica de todas as instituições do mundo. Seu símbolo, a bandeira da paz, traz três esferas vermelhas rodeadas por um círculo da mesma cor. Koerig não deu uma interpretação oficial do desenho, mas a mais aceita, traz as três esferas simbolizando passado, presente e futuro, envolvidos sob a proteção do círculo da eternidade. Podemos também avançar numa interpretação mais mística. O círculo é o símbolo universal para a divindade, a sabedoria absoluta. As três esferas referem-se à lei do triângulo, também universal, ficando as duas cores utilizadas, o branco e o vermelho, relacionadas às duas fases mais importantes da operação alquímica, o albedo e o rubedo. Nicholas Roerich teve apoio de muitas grandes personalidades, como Albert Einstein, H.G. Wells e Bernard Shaw. Nicholas e Helena Roerich radicaram-se por 20 anos no belo vale de Kulu aos pés do Himalaia, na Índia. De lá, Roerich continuou escrevendo e pintando, bem como mantendo sua ligação com os grandes mestres que o comissionaram em uma bem-sucedida missão em benefício do Ocidente. Lá ele morreu, em 1947, rodeado pelas belas montanhas que ele tanto amou e cujos mistérios ele penetrou. Seja como artista ou como místico, Nicholas Roerich conquistou amor e admiração mundiais, mas sua verdadeira história ainda está para ser contada ao grande público. A história de um dos mensageiros dos grandes mestres da Grande Loja Branca, um emissário que lutou, sofreu e sorriu ao lado de seus irmãos humanos e cujo único desejo sempre foi beneficiar a humanidade e para a qual deixou um legado de valor incalculável. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós!